Esse é o programa Encontro com os Serranos na TV. E para apresentá-lo, aqui está o gaiteiro serrano cantor Edson Dutton. Gauchada do Brasil, peões e prendas do meu Rio Grande, que alegria já tê-los em nossa companhia, porque está começando mais uma edição do nosso Encontro de Civismo, Encontro de Gauchismo, Encontro de Amigos, o Encontro com os Serranos na TV. Muito obrigado da sua audiência. Hoje teremos como atrações a obra dos Serranos, sendo executada paulatinamente desde que iniciamos nessa série de programas aí há mais de oito anos. Sempre os Serranos fazem o primeiro bloco para dar as boas-vindas, para mostrar um pouco do seu trabalho aos fãs e amigos, afinal, é o Encontro com os Serranos, tem de ter o nosso trabalho. Depois, o segundo bloco, sempre com as variedades tão bem selecionadas pela nossa produção e no momento nobre do programa, nós recebemos aqui aos colegas convidados. E hoje teremos o privilégio de, mais uma vez, receber aqui o consagrado grupo Leopoldense. Quem nasce em São Leopoldo, aqui na Grande Porto Alegre, é Leopoldense, onde eu estudei e onde eu me formei na Unicinos, extraordinária Universidade Gaúcha e Brasileira. Pois é, de lá que esses meninos, que ainda assistiam os Serranos, quando começaram a tocar, vieram, fundaram outro grupo e depois se tornaram esse grande e consagrado grupo, que é o Tcheguri, a quem eu certamente receberei de braços abertos mais do que já os recebi, mas no momento nobre desta edição. Então, todas essas atrações para vocês, além das empresas que anunciam localmente, as seguintes viabilizam o programa conosco. Cabanha Brasil Florestal, a marca da genética. MIG Plus, tecnologia da produtividade. Inter Brasil, líder nacional no bombeamento de água por energia solar. E agora, a boa música dos Serranos para vocês. No lombo do meu cavalo, me sinto um rei no trono, E o meu flete me obedece, tem respeito pelo dor. Fui eu mesmo quem domei, aproveitando o talento. E a história do meu cavalo é um fato que eu lamento. Foi num dia de rodeio, chovia a barbaridade. Meu pingo rodou comigo, quebro a perna na metade. Saltei de cima do porto, que ficou ali no chão. Me olhando e esperando pela sua execução. O povo todo gritando, presenciava o momento. Diziam, mate o animal e acabe com o sofrimento. Eu olhava pro cavalo, cavalo olhava pra mim. E a dor que ele sentia parecia doer em mim. Eu abracei o meu pingo e ajudei a levantá-lo. E o povo todo pedindo que eu matasse o meu cavalo. Eu senti naquele instante quanto amigo era meu porto. Mas amigo que é amigo não tira a vida do outro. Bota sentimento nessa cojona e espero que eles. Levei o potro pra instância, cuidei dele feito gente. Amizade verdadeira não se acaba no acidente. Hoje quando eu vou pra vida, no outro bingo galopando. Escuto lá na cocheira o meu potro remissando. É a forma que o meu cavalo num sentimento profundo. Me agradece pelo gesto tê-lo deixado no mundo. Não monto mais meu cavalo, é verdade eu lhe sigo. Ele vai morrer de velho, ninguém mata o meu amigo. Oh, 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 oh. O Encontro com o Serrano Na TV Tem saudade Dos meus tempos de enviar Na minha terra De tudo o que eu deixei lá Quanta coisa não era ficando pro lado da fronteira É verdade Ficaram as contas por lá, mas tô pagando despacito Sempre fica Sempre fica Meu cachorro Velho músico tão amigo Vim embora Nunca mais Ainda Os domingos Sempre tinha carreirada Eu jogava Num pila São 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 Francisco Lá no bairro do rincão Olá Pecuaristas do Brasil Em seu vídeo Em seu vídeo está a Cabanha Brasil Florestal A mais premiada na raça angus Nas exposições de Santa Catarina Trabalha com o melhor plantel dessa raça no Brasil Aqui temos as melhores vacas e touros angus Que se constituem Que se constituem uma ótima opção para a melhora e o aperfeiçoamento de seus rebanhos Na Brasil Florestal realizam-se constantes cruzamentos com animais vindos do exterior Touros dessa cabanha É certeza de ótimos terneiros para qualquer rebanho Contatem a Brasil Florestal e façam grandes negócios Pelos telefones que estão em seu vídeo Brasil Florestal A marca da genética Apresentamos a Mig Plus Agroindustrial Empresa com sede em Casca, Rio Grande do Sul Fundada pelos irmãos Flauri e Lanes Milhavaca Com foco em produtos e soluções para a produção animal Iniciou sua produção no setor da suinocultura Hoje, após altos investimentos Produz rações para ruminantes, aves e animais de pequeno porte Conta com mais de 150 representantes comerciais E mais de 450 colaboradores Mig Plus A sua opção em nutrição animal Senhoras e senhores produtores rurais Já está à disposição de vocês Para irrigação de suas lavouras Esse moderno inversor De frequência elétrica Frecon Esse equipamento capta energia solar E alimenta eletricamente A motores de até 450 CVs É indicado para o bombeamento de água Dando ótimo rendimento nas lavouras Com muita economia de energia elétrica Adquiram o inversor Frecon na Inter Brasil Acessem o site www.interbrasil.com.br Ou liguem no telefone 361 36429200 361 36429200 Novo conceito Novo conceito pro seu lar Estamos apresentando Programa Encontro com os Serranos na TV Música 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 Música